Fala aí pessoal, eu tô fazendo um vídeo aqui, tipo bem diferente, não diferente não né? Bom, eu tô jogando aqui Roblox né pessoal? E... Galera, eu vou te falar uma coisa, se tu ainda não passou, ó tipo você que tá assistindo o vídeo, não passou ainda no canal do Pedro Mine Blocks e se inscreveu lá e não deixou o like, tu passa lá no canal dele, é só pesquisar Pedro Mine Blocks, a foto do canal dele é uma foto de um avatar do Roblox com roupa de Papai Noel, não se esqueça disso, com roupa de Papai Noel, entendeu? Passa o like e se inscreve no canal dele. Bom galera, tô aqui nesse vídeo, ó, depois que você ver esse vídeo galera, é... Depois tipo, depois que você ver esse vídeo, passa lá no canal do Pedro Mine Blocks, se inscreve e... Ative o sininho e deixa o like nos vídeos dele, e deixa o like aqui também, se inscreve aqui também. Tá, então galera, hoje é... É um vídeo diferente galera, não, diferente não, hoje eu vou tá... Tipo, perguntando qual é o nick do Pedro Mine Blocks. Então, Pedro Mine Blocks, ó, se você estiver vendo esse vídeo, é, fala o seu nick aí, é na descrição pra mim tá te adicionando, tá? Pra mim tá te adicionando... Entendeu? Então, eu vim pedir também pro Pedro Mine Blocks, é, deixar o nick dele aí no... E nos comentários, é, o nick dele, do Roblox, pra mim tá... É, pedindo amizade pra ele lá no Roblox, pra gente, tipo, jogar junto e tal, galera. E, é, pra nós jogar junto... Né, acho que de vez em quando... De vez em quando... Entendeu? Então, Pedro Mine Blocks, é, deixa o seu nick aí, o seu nick do Roblox, é, nos comentários, pra mim tá te adicionando, pra gente jogar junto de vez em quando. Entendeu? Tipo, jogar vários jogos, então, né, hoje eu vou tá fazendo uma gameplay de parkour, né, o nome desse jogo é parkour. Entendeu? Meus cachorros tão latindo aqui, é porque chegou alguém aqui em casa, galera, mas não liga pra isso, tá? Não liga... Porque esses cachorros são chatos mesmo. Entendeu? Então, galera... Ó... Tentar passar dessa fase aqui, né, porque essa fase aqui é meio difícil, mas eu consigo passar ela. Aqui, ó... Agora, essa escada aqui, galera, ó, que... Quando a gente vai subindo nela... Ó, ela some. Então, bora... Bora lá, subir essa escada. Eu já consigo passar dessa escada. Tem vez que eu caio, mas... Galera... Galera, tem vez que eu caio daqui, mas... Tipo... Não tem problema, eu subo de novo. E é isso. E... Eita, quase caí ali. Tava distraído. Aê, galera... Aê, galera... Pronto. Morri, galera. Dei mole. Vamos passar de novo, né? Tentar passar, na verdade, né? Olha isso, galera. Eu não encostei. Esse jogo tá de brincadeira. Pronto. Agora vamos nesse outro aqui. Pronto, galera. E o checkpoint? Tem que pular. Acho que não pode encostar aqui, né? Pronto. Agora é só subir aqui. Vou tentar o mais rápido... Vou tentar passar isso aqui o mais rápido possível, galera. Tipo... Tentar chegar o mais longe possível. O mais rápido possível. Isso em 10 minutos, hein? Já passou sim, porque... O Mobizen, né? Que é um gravador que eu tô usando. Ele, tipo... Pra gravar vídeos longos, galera... Tem que... Botar número de telefone, essas coisas. E eu, tipo... Não gosto muito de botar isso, galera. Entendeu? Aí eu já... Só faço vídeos curtos. Então, tipo... 10 minutos, 11 minutos. Entendeu, galera? Então, isso aqui, ó. Só pular aqui. Pronto, galera. Fiquei calado, porque eu tava concentrado. Só pular aqui. Pronto, galera. Da checkpoint. Pronto, galera. Galera, ainda hoje... Eu vou tá... Fazendo... É... Vou tá fazendo... Um vídeo de... Corridor of Hill. Só que eu não... Vai demorar pra me fazer um pouquinho. Galera, por causa que o celular tá descarregando, né? Tá 16%, galera. Então, eu não... Vou tá podendo fazer agora. Tipo, depois desse vídeo. Vou ter que deixar carregar. E... Vou ter que deixar carregar, galera. Caramba, galera. Eu não me toquei, que eu tinha morrido ali. Aí, depois eu vou... Eu vou fazer, porque... Vou ter que deixar carregar. Ah, é troll, galera. Meu Deus. Pensei que era só desse ladinho aqui. Ah, galera. Nossa, velho. Tô muito confuso com essa fase. Calma, galera. Calma. Olha isso! Como é que passa desse trem? Calma, calma. Agora... Agora eu passo. Ai, que mentira, galera. Não, isso... Tá de brincadeira com a minha cara. Por aqui. E por aqui. Pronto. Nada de errado agora. Ah, galera. 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 E eu também tô nesse vídeo aqui pra desejar boas festas a todos, né? Porque amanhã já é véspera de Natal. Então, eu tô aqui pra desejar boas festas, galera. Entendeu? Boas festas pra vocês aí. Amanhã é véspera de Natal. E eu morri, sendo que eu nem gostei no negócio. Esse jogo tá me trollando, né? Galera. Calma. Pronto. Pronto. Mais. Vai. Olha isso, galera. Eu morri. Ó, eu morri de novo, galera. Eu tenho que chegar bem perto pra pular. Eu tô pulando muito longe. Galera. Passei. Agora, se eu não me engano, é assim. Ok, galera. Passei. Nossa, galera. Morri. Caramba. Galera. Então, eu não posso pegar o WhatsApp de ninguém, tá? Por causa que o meu tablet quebrou e meu tablet não tinha como colocar chip, né? E eu, agora eu tô tendo que jogar no celular da minha mãe, galera. Então, eu não posso pegar o WhatsApp de ninguém. Mas, creio que quando eu tiver o meu celular, meu próprio celular, galera. Tipo, eu posso pegar o WhatsApp de alguém aí, tipo, do Pedro Mineblocks, tipo, se eu quiser, né? Ou se ele quiser, mas por agora eu não posso pegar o WhatsApp de ninguém, tipo, que for inscrito ou quiser pegar o meu WhatsApp. Mas, galera, tipo, o vídeo não tá focando nisso e eu já vou ficando por aqui, né? Bom, galera, eu fui bem longe, né? Eu fui bem longe. Então, né? Já deu os minutos. Tchau. Tchau.